Olá, eu sou Yasmini Saboia e o Saúde em Foco está começando. No programa de hoje vamos falar de inovação e pesquisa no Brasil. Você vai rever uma reportagem sobre o câncer de mama e a incidência entre as brasileiras. E para finalizar, vamos ver a quantas anda a concretização do direito à saúde no Brasil. A partir de agora, a saúde está em foco. O Brasil ficou de fora do ranking dos 50 países que mais investem em pesquisa e inovação tecnológica. Mas o que isso significa e quais as consequências para o desenvolvimento do país? Pesquisa científica é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. No ranking da produção de conhecimento científico, nos últimos cinco anos o Brasil passou da vigésima para a décima terceira posição. Somos hoje o país com o maior número de pesquisadores e o que mais desenvolve trabalhos científicos na América Latina. Mas continuamos muito distantes das grandes potências mundiais em inovação. Para Ricardo Pereira, coordenador da Agência de Inovação da UFRJ, o atraso brasileiro no setor acontece porque pesquisa e ciência são assuntos novos no Brasil. Começou-se em 1960, 62, início da década de 60, um investimento governamental no sentido de termos os nossos primeiros mestres. Então o país apostou no mestrado. E se a gente olhar ao longo do tempo, a gente vê a curva exponencial da formação de mestres e doutores e que guarda uma correlação muito grande com o desenvolvimento científico do país. Hoje são 211 mil pesquisadores brasileiros e quase a metade deles, 48%, está na região sudeste. O Brasil tem menos de um pesquisador para cada mil trabalhadores, uma média bem inferior à dos países do G7, grupo das nações mais industrializadas, onde essa média fica entre seis e oito pesquisadores para cada mil trabalhadores. Pouco mais de 130 mil pesquisadores se dedicam às pesquisas em tempo integral no Brasil. A maior parte deles remunerados por incentivos do governo federal à pesquisa através de universidades. Apenas cerca de 5% dos recursos partem do setor privado. Com investimentos de cerca de 1,16% do PIB, o Brasil não está nem entre os 50 países que mais investem em ciência e tecnologia. A meta do governo brasileiro é até 2015 ampliar esse investimento para 1,8% do PIB. Quando a gente quer chegar, a gente pensa no número que tem a China, a Coreia do Sul, que investe perto dos 3% do PIB em pesquisa, tem um componente aí dos 3%, mais de 1,5%, 1,7% vem do governo, vem da iniciativa privada que investe muito. Então, por exemplo, nos automóveis coreanos, então há um componente de pesquisa impressionante. Sem o investimento das empresas surge um outro problema. O baixo número de patentes que correspondem a apenas 0,6% de todos os registros feitos no mundo. A burocracia pode fazer com que um processo de registro de patente chegue a levar até 10 anos para ser concluído no país. A patente é territorial. A patente no Brasil só vale no Brasil. Se existem milhares de patentes que não são patenteadas no Brasil, elas não estão protegidas aqui. Portanto, nós podemos utilizar essas patentes. Quanto menos não seja sobre o aspecto de entender o fenômeno que está contido nas patentes. Dominar aquilo porque uma patente é praticamente uma receita. A importação de insumos e a alta cobrança de impostos também desafia o setor. Se a gente não conseguir vencer essas etapas, daqui a 10 anos nós vamos ter que estar importando, pagando royalties ou a pesquisa que foi desenvolvida em outros países. Com o objetivo de fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica no Brasil, o governo federal lançou um pacote de medidas. Os incentivos devem alcançar quase 33 bilhões de reais até 2014, incluindo a abertura de crédito para que o setor privado invista em pesquisa e produção tecnológica. Nós estamos no caminho certo, mas o desenvolvimento tecnológico do mundo é de tal ordem que está aumentando esse gap entre a ciência e a nossa tecnologia. E essa tecnologia tem que ser apropriada. O conhecimento científico, parte dele, importante, tem que ser apropriado. Porque se a ciência pertence à humanidade, a tecnologia pertence ao país, pertence à nação, pertence ao povo. Informação, prevenção e tratamento. Ações fundamentais na luta contra o câncer de mama. Vamos rever uma matéria produzida durante o Outubro Rosa, a campanha contra o câncer de mama de 2013. Como parte das atividades nacionais do Outubro Rosa, o Inca, Instituto Nacional do Câncer, realizou um evento para apresentar algumas pesquisas e números do câncer de mama no Brasil. Um fato que chamou a atenção é o grande número estimado de novos casos, que foi de 52 mil para cada 100 mil habitantes em 2012. A doença já é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres no mundo. Eu diria que o câncer de mama no Brasil, em algumas cidades da região sudeste e sul, já são taxas muito semelhantes ao que você percebe em países desenvolvidos. A dificuldade é que a nossa mortalidade já começa a cair em algumas capitais, mas apenas na região sudeste e sul. É um paradoxo. Quanto mais desenvolvimento, maiores as taxas de incidência de câncer de mama. Isso porque as condições socioeconômicas mudam o estilo de vida das mulheres. Elas trabalham mais, têm filhos mais tarde, amamentam menos e estão perdendo o hábito de se exercitar e de comer de forma mais saudável. Agora, o problema é também a gente ter aumento de mortalidade. Essas mulheres com maior risco, se tiverem acesso a serviços de saúde, elas vão poder entrar no rastreamento e com isso vão tratar esse câncer, se houver. E com isso também a mortalidade vai diminuir, porque elas vão ter uma sobrevida muito melhor. O prognóstico melhora se ela for tratada precocemente. De fato, apesar da grande incidência, o câncer de mama também tem uma alta taxa de cura. Chances de cura em cima de 50% a 60% até 20 anos do segmento das pacientes. A mulher deve ficar atenta a algumas alterações. Por exemplo, o aparecimento de nódulo na mama, no pescoço ou nas axilas. Algum espessamento diferente do restante da mama. Mudança na pele como retração ou aparência de casca de laranja. Saída espontânea de líquido do mamilo. Ou vermelhidão e mudança na posição ou formato do mamilo. O INCA recomenda, junto com o Ministério da Saúde, de acordo com o Consenso 2004, mamografia de 50 anos de idade, a cada dois anos. Em relação ao cuidado da mulher, sempre deve ser estimulado o autoexame das mamas. Três a quatro dias após a menstruação, a mulher deve se tocar na mama e na axila, no sentido de tentar perceber qualquer alteração que ela julgue que esteja fora da normalidade em relação ao ciclo menstrual, ciclo de desenvolvimento mamário daquela mulher. Como é uma doença associada ao desenvolvimento, há muitas questões novas em definição no que se refere ao enfrentamento. E é preciso melhorar todo o fluxo da assistência. Desde a comunicação, passando pelo diagnóstico e o acesso, até a garantia da continuidade do tratamento. A gente sabe que tem mais recursos, tem havido mais investimento. O acesso está maior, mas ainda há desigualdades. E é preciso superá-las em vários aspectos. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas até que ponto é possível cumprir com esse artigo constitucional? Saúde é direito de todos e dever do Estado. Com essa frase incluída na Constituição brasileira, foi criado o Sistema Único de Saúde. Muito além disso, a inclusão da saúde como um direito constitucional concede ao cidadão brasileiro o direito de exigir do Estado acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Mas até que ponto é possível cumprir essa determinação constitucional? O que significa ter direito à saúde no Brasil? E em que medida o Sistema Único de Saúde consegue concretizar esse direito para os mais de 190 milhões de brasileiros? O reconhecimento dessa obrigação constitucional abriu as portas do Judiciário para reivindicações de tratamentos e medicamentos que não estão sendo disponibilizados pelo SUS. Nós temos um número cada vez maior de demandas no Judiciário. Isso pode ser por vários fatores. Um fator maior conscientização da população quanto aos seus direitos. Quanto mais conhecimento, mais a pessoa sabe se o direito está sendo lesado. O que houve, na verdade, foi uma sobrecarga de ações. Uma multiplicação de processos a ponto de ter que se criar um setor separado no tribunal só para que examinasse previamente os receituários médicos que embasavam as ações individuais. Marcos é autor de um dos mais de 240 mil processos relativos à saúde que tramitam no Brasil. Aos 52 anos, diabético tipo 1 e doente renal crônico, há cinco anos ele se submete a três sessões semanais de diálise através do SUS. O tratamento alterou suas taxas hormonais e causou problemas ósseos. O único remédio capaz de evitar o agravamento desse quadro ainda não está disponível no Brasil e custa 900 reais por mês. Nós só conseguimos através da justiça, porque ele não pertence à grade do SUS. Tem situações de medicamento previstos na lista do SUS. Tem medicamentos não. Às vezes o custo do medicamento ou o custo do tratamento individual superem muito um tratamento que poderia ser feito com outro medicamento para várias pessoas. Marcos levou três meses para ganhar a ação e começar a retirar o medicamento na Secretaria de Saúde. Por dois meses recebeu o remédio. Mas no último mês foi informado de que o medicamento está em falta e por isso está há 30 dias sem a medicação. Eu acho que se tem ação judicial tem que ser a cumprir essa ação. Ele não respeita uma ação judicial prejudicado ao paciente. Se o juiz dá uma sentença não devia ter execução. As pessoas deveriam cumprir a decisão do juiz. Mas não é o que ocorre. Não é o que ocorre. A pessoa que resistiu ao processo também resiste ao cumprimento da sentença. E o grande problema do judiciário hoje é a execução. O secretário de Saúde do município de São João de Meriti, Oscar Berro, se vê constantemente diante da execução de sentenças judiciais. Eu já tive quase para ser preso várias vezes. Por quê? Não é porque a gente não queira fazer. Alguém me pede, por exemplo, que eu entregue 20 latas de leite para uma criança por semana. Só se eu fizer o cálculo de quanto dilui, a criança ia ter que tomar uma piscina de leite. Então, isso é uma má fé de quem pede. Para a procuradora do Ministério Público, Márcia Tamburini, a judicialização se tornou um mecanismo de mudanças importantes no país. A meu ver, o que está ocorrendo hoje não é a judicialização à saúde. É a judicialização da cidadania. O programa de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo Saúde em Foco. Até lá! Saúde em Foco. Saúde em Foco. Saúde em Foco.